Muitas famílias se desesperam agora, nesse exato momento, à procura de familiares, à procura de reconhecimentos de corpos e familiares que se perderam em meio à lama, em meio à água e meio ao fogo. Muitos acontecimentos abalaram simplesmente o nosso Brasil. E o coração dos brasileiros chora por pessoas inocentes, por muitas pessoas queridas que partiram de um momento para o outro. E na nossa vida, as coisas acontecem mais ou menos assim. Estamos aqui por um curto tempo, estamos aqui por passagem. Não sabemos qual é o nosso dia e qual era a nossa hora. Com todos esses acontecimentos para a nossa vida, fica apenas uma mensagem. O que você tem feito para escrever a sua história aqui na Terra? Em pouco tempo, o fogo conseguiu destruir muitos sonhos, muitos objetivos de garotos tão jovens, de garotos tão novos que tinham o sonho de serem jogadores de futebol. Que Deus possa, através do Espírito Santo, consolar o coração de cada família. Do pai e da mãe que perdeu o seu filho. Do pai e da mãe que viu o sonho do seu filho se transformar simplesmente em cinzas. E que nós, a cada brasileiro, a cada população mundial, possamos orar por essas famílias. Que essas famílias possam ser alcançadas por o Espírito Santo de Deus. E que Deus possa estar confortando a cada um dos familiares, amigos e a todo o povo cidadão brasileiro. Que Deus possa receber esses garotos lá no céu. E que um dia nós possamos encontrar com eles lá e dar um abraço. E que cada esforço desses garotos, cada luta pelo seu sonho, cada treinamento, cada sacrifício, pouco de tempo que ficaram aqui na terra, eu tenho certeza que escreveram uma história. Eu tenho certeza que fizeram valer a pena. Deus abençoe a toda a família. Que Deus possa recebê-los lá no céu. Amém.